No último episódio de Soul Power na estrada... Eu não tinha nem brincou lá. Eu era o pivô de referência. Não, não tem diferença. Para de não, para de virar as caras. Pô, mas é sério, caralho. Você tá ensinando os três, só dou duas bolas. Estava todo mundo girando, eu tava parado. Ai! Ai! E aí E aí 3 2 5 5 5 6 6 7 8 10 Vamos lá! 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Vamos lá! Olha, esquece. O juiz parece que ele gosta de marcar pontos de ataque. Ele levou o seu braço. Vamos aproveitar isso. Eles estão pegando vários contra-ataques, um contra-um. Vamos parar na frente e tentar jogar uma. Agora que a gente parar e medir força aqui, vamos ver o que eles vão dar. O próprio cara falou assim, ele falou assim, mas está desequilibrado o contato. Eu falei, mas e o contato que vocês estão fazendo nas bandejas nossas? É, isso. Tem que ir. Não, mas está bom. Você está jogando gol. O veneno deles está por nós. Porrada é cacabar. Não deixei na primeira não, mano. Se você fez o corte e deu uma batida, você não estava totalmente livre. Você chegou chutando já, tá ligado? Roda mais uma, roda mais uma. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E se eu pegar o João Vicente com ele, pra mim eu prefiro ficar aqui dentro pra pegar Se o Gordão sair em você e você tirar ele pra fora, o menor vai estar no Cauê, mano, é bom em você Mas eu acho que ele não vai sair, mas entendeu? Eu não vou começar embaixo, eu vou pegar a água Falou aí para os caras? Não, então, já tá Outra coisa, outra coisa, se eu fizer o corta-luz de vocês, qualquer um, o corta-luz não é pra traçar o fundo Vai agressar, agride, sai do corta-luz agredindo a cesta, porque se agredir nessa defesa rodar, vai sair do chute dele E aí 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 Pra fazer sexta fase, a gente não fez, ele joga forte e assista a fase. Tudo roubou, Alfredo. Taca o rabo a bola deles. Pra trás eu não vou trocar mais, eu vou empurrar o meu. Eu vou vir gritando e vou falar, vai por trás. Par ae! 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 Car, car! O jogo está firme, começaram a apitar firme o jogo agora, antes dessa falta do Chico e esse jogo é uma batida ou duas, mas já entra, porque ele vai te acompanhar e eu vou ficar livre. Vamos lá! 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 Vamos lá!